DJ Igor tá no beat e o Vini tá cantando DJ Igor tá no beat e o Vini tá cantando A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango DJ Igor tá no beat e o Vini tá cantando DJ Igor tá no beat e o Vini tá cantando A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango A vida do crente ela não é um morango DJ Igo tá no beat e o Vini tá cantando DJ Igo tá no beat e o Vini tá cantando A vida do crente, ela não é um morango A vida do crente, ela não é um morango